E nesse momento de dor eu queria ler essa poesia inédita da Elaine chamada Pedido Póstolo Na inadiável hora em que eu morrer Entregue os livros a quem ainda possa ler Queima as caixas de lembrança Cite um verso de esperança Diga assim que eu dormi Foi sem querer, fui sem doer E volto, criança, é só uma pausa na andança Único momento em que me eximi Se todavia alguém insistir em sofrer Não é preciso se aborrecer Um bebê de público com punjança Depois da fúria sempre vem a bonança Faça minhas cinzas nutrirem o que eu comi A vida, amigo, a vida é roda Faz subir e faz descer Vindo pra seguir e pra moer E pois agora, olhares tristes pelo fim da dança Finitude acinzentando o tempo que, contra nós, avança Impõe-se nem em seus corpos e lugares Que fremiam Mas isso é breve Voltaremos a nos mover O círculo obriga a renascer Por mais amor Não por vingança O novo fio surge E se envolve de esperança Sim de depois Sim de a força Do lume Sim de a força do lume que sumiu Elane Freitas Elane Freitas Professor Elane Freitas Elane Freitas O que por mais amor É a força do lume que sumiu O que por mais amor Obrigado.